Eu vou até aquela placa ali, gente, pra ver se eu volto por aqui mesmo pra ir lá no castelo ou se eu dou a voo por aqui, ó, pra ver onde que tá, onde que nós estamos. Porque é claro que se eu puder pegar uma volta sem subida, vai ser melhor, porque lá vai ser a subidona, né? Fica um calor. Ah, não, aqui já vai a saída pra guarda, ó. Vou ter que voltar por aqui mesmo, então. Então, vamos voltar. Conversei com uma senhora ali, ela falou que aqui vai também, que dá voltas, que é muito bonito. Então, eu vou por aqui hoje pra conhecer, né? Faço uma volta completa e faço uns cortes aqui no vídeo pra não ficar muito longo pra vocês. Então, aqui ela falou que vai pra Caria, pra Covilhã e aqui vai pra Guarda, só que ela falou que volta pra Belmonte também. Ali na Rotunda eu subo no Gimino Desportivo e passo na frente desse parque aqui, que no final das contas eu vou ver o nome pra falar pra vocês. Bom, então aqui, gente, é só a estrada. Eu vou desligar um pouquinho e ligo ali mais pra frente, tá? Olha, gente, ó. Caria, Sabugal, Besol Hotel, Eco Centro, não sei o que é, Restaurante Panorâmico. Aqui a Rotunda, que bonitinho, tem um boizinho. Eu vou atravessar, mostrar o boizinho pra vocês, tá? Olha lá o boizinho. Cada dia, uma coisa a descobrir aqui em Belmonte, né? Que graça. Você vê uma cidade tão pequenininha, né? Com três mil habitantes e tanta coisa bonita pra ver, né? Pra explorar. Vou mostrar aqui o boizinho aqui na... Olha que graça. Tô sem a minha outra máquina pra fazer foto. Olha que bonito. Muito bonito. Vou fazer uma selfie. E ali, ó, guarda, Restaurante Panorâmico, Quinta da Bica. Restaurante, hotel. E agora a gente vai subir aqui, ó. Tem uma escadinha ali, que eu acho que dá pra subir por lá. Vou desligar aqui e a gente já vê o que vai fazer. Muito lindo, né? Vamos ver ali onde que a gente vai subir. Olha, tem uma gruta ali. Vou ver o que que é. Pera aí. Gente, acho que essa escadinha aqui sobe lá naquele parque que eu falei pra vocês, ó. E aqui acho que vai sair lá no... Ali, lá no... Termasê. Vamos subir aqui pra ver? Qualquer coisa, se ficar muito comprido o vídeo, eu reparto em dois, tá? Como eu fiz com o outro. Deu dez minutos cada um pra não ficar muito enjoativo. Muito longo. Se bem que quando eu gosto do canal, eu não ligo de assistir, né? Eu gosto. Eu tenho o Matias Tartieri, que os vídeos dele são tudo de vinte e poucos minutos. De meia hora. Eu assisto sempre no meu horário de almoço. Olha isso, que coisa mais gostosa, gente. Deus de misericórdia. Olha que achada, hein? Olha só. Vou sentar aqui um pouco. Até vou sentar. Puxa, faltou... Uma água, hein? Marquei toca. Achei que eu fosse caminhar pouco. Mas aqui eu tô mais perto do centro. Passo em algum lugar. E vou... Compro uma água. Olha isso, gente. Ah, e aquela casa que eu vim da outra vez, ó. Só que eu fui por lá. Eu não entrei aqui. Olha, tem uma... Uma gruta aqui. Vamos ver a gruta. Ui. Tão batendo ali. Pera aí. Aqui, outro dia, eu vi um senhorzinho com... Como chama? Umas ovelhinhas. Um senhorzinho, pastorzinho de ovelha. Pera aí. Vou filmar aqui, ó. Olha. Como chama aqui, a gruta? Ui. Vamos ver aqui. La grutita. Eu preciso abandonar esse meu tênis aqui. Porque ele já tá gasto. Eu tenho medo de escorregar, sabe? Ah, não é aqui a gruta. Ah, aqui a gruta, sim, ó. Não é a gruta. É uma pedra com a imagem de Nossa Senhora, eu acho. Eu achei que fosse gruta, mas não é. É só um altarzinho pra ela aqui na natureza. Olha, que bonito. Então, vamos lá. Vamos ver por onde que nós vamos embora agora. Se a gente vai subir ali. Parar no gímenos desportivos. E vai dar a volta pelo... Pelo... Intermachê. Nós vamos subir essas escadas aqui. Vai sair lá. No gímenos desportivos. Apesar de ter aquelas... Aqueles bancos gostosos, né? Eu vou por aqui mesmo, que vai ficar mais perto de casa. Já tá bem quente, sabe? Ufa. É, aqui vai sair no gímenos desportivos mesmo. Acho que não tem o nome do parque que eu falei pra vocês. Caralho. Calor, hein? A gente tem feito 35, 34. Aqui tá bem apertadinho pra passar. Vamos ver aqui. Ah, que bom. Aqui já tá mais perto de casa. O gímenos desportivos aqui. Descendo aqui. Vai ali pro continente. Eu vou pro Intermachê. E aqui a gente volta. Vou por aqui mesmo, porque... Tá mais perto. Tá muito quente. Ó, gente. Parque Urbano do Machorro. Que eu não lembrava o nome, ó. Ai. Também é diferente esse nome. Não ia lembrar nunca. Parque Urbano do Machorro. O que a gente veio aqui já, ó. Trouxe por lá. Foi até lá. E daí... Você deu sua volta. Ó, gente. Acabamos dando a volta, né? Aqui é onde a gente saiu ali, ó. Mais pra frente. Tem aquele... Aquele... Aquela academia ao ar livre, né? Agora eu acho que vou subir aqui por dentro, ó. Pra evitar aquela escadaria lá. E também a rampa aqui. A gente entra por aqui. Dá meio rampa. Meio escada. Caraca, gente. Tá um calor. Um calor. Um calor. Um calor. Um calor. São dez horas agora. Nem sei quantos graus tá, hein? Vou subir aqui, tá? Depois a gente fala um tchauzinho. Bom, gente. Vou finalizar o vídeo, então, de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de... Nossa, eu tô em bicas. De mais um vídeo aqui do canal. Se gostou, deixa um likezinho aqui. Um comentário pra saber se você tá gostando ou não, tá? Deixa um grande abraço aqui de Belmonte. E até o próximo vídeo. Bate papo ou cozinha e fala com a Malu, tá? Tchau, gente. Bom dia pra vocês. Ai, olha que tranquilidade. Tchau. Valtou só uma água, viu, gente? Puxa, vida que mancada, hein? Descansar um pouquinho e já vou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.